E aí, Tia Ju, firmeza? Firmeza. Ih, gente. O que foi? Tabarou coxosinho? Por quê? Tabarou coxosinho mesmo, entendeu? Tô injuriado. Desde que eu cheguei aqui na Zarábia, mil e ano, não consegui uma outra liscazinha pra mim, tia. Ô, meu Deus. Sabia que eu tô lendo a borra do café? Vem comigo, deixa eu ler tua borra, vem. Você sabe fazer esses bagulho mesmo? Aí, tia, vou tá aceitando, hein? Porque mal não faz, né? Não. Aqui, ó. Tem o cafezinho e meu chazinho. Tem que beber? Tem, peraí. Vamos, bebe. Lê, lê, lê. Deixa eu ler sua borra. Olha. Meu sobrinho. Eu tô vendo um coração. E sabe o que isso significa? Uma paixão vai chegar na sua vida. Nossa, tia, isso é tão lindo quanto o hino do meu timão, hein? Mas o que tá aparecendo aí? É a Carolzinha? Não, não. Não tá aparecendo nada disso. Peraí, a Carolzinha, tia. Eu tô fissurado nessa mina desde que ela entrou no vai que cola. Segura a onda aí. Olha, que eu tô vendo uma coisa embaixo do coração. Uma janela. Isso significa que um grande amor vai entrar na sua vida a qualquer momento. Ai, marabai. Ai, não acredita. Você tá lendo a porra do café pra ele? Eu quero, esputa. Eu adoro a coisa mais linda ver os pobres sendo enganado. Vai, lembra ele. Lembra ele. Ô, tia, vê aí se não é a letra C de Carol. Não, garoto. Não é nada de C de Carol. Eu tô vendo aqui, sabe o quê? Uma letra N. Não é S de Sharon Menezes? Já falei que é N. Não acabei de falar N. N, sei lá, Nilza, Niel, Nayara, Naraíra, sei lá. Aqui, ó. Embaixo da letra N tem uma seta. E essa seta está indicando aqui. E a gente, ela tá se movendo para lá. Tia, pelo amor de Deus, eu tô desacreditando nisso. Eu também, eu tô desacreditada também, Sanderson. Mas peraí, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Não, chega, chega. Não precisa ver mais nada, não. Eu tô até com medo do que você tá vendo aí. Mas eu tava aqui pensando, você podia ganhar mó grana lendo a borra do café, tá ligada? O que você fala? Você fala mó grana. Eu escuto a mó grana. A mó grana quer dizer muito dinheiro, né? Mas não escuta o que ele tá dizendo, não, tá? Tá, tá, delirando. Não tô delirando, não. Tem uma mulher lá no mercado que ela fatura muito dinheiro lendo a borra do café pros outros. Tia, faz até fila. Fila que chega até o Meier. Ah, interessante esse. Interessante esse. Pois é, agora eu vou nessa, porque essa notícia que você me deu aí da leitura, deu uma travada aqui que não tá passando nem o Wi-Fi. E, de repente, tia, você pode ficar rica. Eu vou lá fora ver se eu encontro uma na ola Oliveira me esperando fora do cenário. Na ola. Ei, dona Jo. Dona Jozinha, sua quenga mais linda. Quem é a quenga mais linda da Palazia? Escuta, eu posso ajudar você a ganhar dinheiro. Nós ganhamos dinheiro juntos. Nós ficamos ricas. Você acabou de dizer que não acredita nisso. Vai me ajudar como, garota? Eu não acredito nisso. Eu não acredito em café mancia, mas eu acredito em charlatão. E é difícil achar um bom. Você é muito boa, charlatão. Você é muito boa. Você tá boa, você tá boa. Nós podemos ajudar você a achar as pessoas certas. Ah, você me ajudar. Ah, olha só. Eu estava só praticando a café mancia. Quem será essas pessoas que eu vou ajudar?